NÃO CONDUÇÃO BANCO A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL NÃO CONDUÇÃO POR O LADO DO LADO DE FORA NÃO GOSTEM NÃO Vou trazer uma bateria para cá. Suspeita. Fácil demais de levar essa bateria para lá. Sério? Ninguém vai me impedir de levar a bateria? Oxi, 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 oxi. Ah tá, vou ter que tirar o rubuzão daí primeiro. Sério que eu tenho que assistir essa cutscene mais demorada do que tudo? Pô, eu quero voltar, e agora? Que bom que eu não consegui voltar. Cara, se eu era na moralzinha, eu ia pular ali embaixo. Ah, agora foi. Legal, agora não tem mais opção de voltar, né? Legal, agora não tem mais opção de voltar.